O trem vai chegar e a neve cair Coisas gostosas vamos refatir Muitos enfeites pra te curar Deixa a luz iluminar, deixa brilhar Deixa a sua mão brilhar Deixa brilhar, brilhar e iluminar Deixa brilhar, brilhar e brilhar Deixa brilhar, essa noite de Natal Temos que dar pra você, pelas coisas de tal Se eu dar com atenção, vai ver que são demais Os nossos presentes, podemos dividir E todos juntos nos divertir Não importa se for pequenino Pode ser um maduro e um amado Não precisa me procurar O que importa mesmo é compartilhar Deixa brilhar, deixa a sua mão brilhar Deixa brilhar, brilhar e iluminar Deixa brilhar, a luz iluminar Deixa brilhar, deixa brilhar Deixa brilhar, a luz iluminar Deixa brilhar, a luz iluminar